Música Na próxima sexta-feira, dia 4 de agosto, a UFSM promove um encontro para discutir a abertura do Hospital Regional de Santa Maria. O evento vai reunir lideranças municipais, estaduais e nacionais no auditório do Hospital Universitário às 10 horas da manhã. E o gabinete do reitor recebeu os veículos de imprensa de Santa Maria para uma conversa com o objetivo de mobilizar toda a comunidade para este encontro. Na verdade, esse é fruto de uma reunião que tivemos com a Associação dos Veículos de Comunicação de Santa Maria há mais ou menos 30 dias. Nesse encontro, algumas pautas foram colocadas e uma delas foi exatamente a necessidade de termos o Hospital Regional aberto. E decorrente desse encontro é que nós nos estamos reunindo hoje com os veículos de comunicação de Santa Maria solicitando o seu apoio à mobilização para o encontro que teremos com os prefeitos e lideranças comunitárias, os secretários municipais de saúde, vereadores, deputados, senadores e senadoras, no dia 4, na sexta-feira próxima, portanto, às 10 horas da manhã, no Gulerp, no auditório do Hospital Universitário, para definir uma estratégia, elaborar um documento para ser encaminhado ao governo do estado solicitando as suas ações necessárias para a abertura do Hospital Público Regional de Santa Maria. Na verdade, existe uma preocupação dos veículos de comunicação de Santa Maria, mas acho que de toda a comunidade, com relação ao Hospital Regional. Hoje, qualquer comunidade não pode prescindir de um hospital, e principalmente um hospital com as características e com a proposta do Hospital Regional. Nós estamos carentes de leito, a cidade precisa de hospital aberto, e nós temos um hospital que está há mais de anos fechado, e a gente não consegue entender, dentro de uma normalidade, que possa isso acontecer. Então, os veículos de comunicação, que desde o início participou da luta pela implantação, não, mas pela criação do hospital, começou com a escolha de terreno, toda aquela divergência que houve, todo aquele envolvimento. Bom, definido o local, definida a construção, se tinha a expectativa de terminar, de construir, que ele fosse aberto, fosse colocado à disposição de uma comunidade que é carente, que hoje é desumano ver pessoas em macas de hospitais, e não é nem mais do Hospital Universitário, essas macas estão presentes em todos os hospitais, porque a demanda é muito maior. Então, nós, preocupados com a abertura do Hospital Regional, porque achamos necessário, estamos integrando as iniciativas, não políticas, as iniciativas da comunidade de Santa Maria, em prol da abertura do Hospital Regional. Achamos? A GERTE é parceira, não tenho a menor dúvida, de tudo aquilo que foi pautado hoje. Nós vamos contribuir para o agradecimento da saúde de Santa Maria, porque não é só de Santa Maria, a saúde regional e do Rio Grande do Sul. Nós temos que mudar esse perfil, que hoje existe junto ao Hospital Regional, justamente porque nós temos que pensar nos mais necessitados, e é neles que nós temos que focar a questão da abertura do Hospital Regional. A Universidade tem interesse, sim, na gestão deste hospital, mas com o sentido de ampliar a sua inserção e a sua contribuição para o sistema público de saúde. No entanto, diante de todas as notícias veiculadas recentemente, já diríamos assim, o desfile de várias instituições com interesse na gestão do Hospital Público Regional, a Universidade não entra nessa competição. A interesse à Universidade é que esse hospital seja aberto o mais rapidamente possível. Afinal de contas, são 250 leitos ao lado, praticamente, do Hospital Universitário de Santa Maria, fechados e prontos há mais de um ano. Então, nós queremos, de fato, fazer um apelo, se não for político, que seja um apelo humanitário, para resolvermos ou amenizarmos a situação crítica da saúde pública da região de Santa Maria. Isso é fundamental e, para isso, é fundamental, repito, que o governo do Estado tome uma decisão em relação à gestão do Hospital Público Regional. Qualquer que seja o gestor que lá esteja, ele vai precisar estar integrado com a rede pública de saúde da região. O hospital que nós queremos, o Hospital Público Regional que nós queremos, é um hospital 100% SUS, atendendo aqueles que mais necessitam da saúde e mais necessitam da saúde pública, do sistema público de saúde, por conta de todas as suas condições econômico-financeiras. Então, nós fazemos esse apelo a toda a comunidade, que se mobilize, que mobilize suas lideranças para estar, para que essas lideranças estejam conosco na sexta-feira pela manhã. Tchau! 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 Tchau!